Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho Rapaziada, bora começar os temas do vídeo de hoje Falando sobre Rafael Brandão O Brandinho que ontem revelou seu shape atual no seu canal aqui no Youtube Neste off, onde ele bateu 135kg Rapaziada, o Brandão está muito animado neste off season Porque ele está conseguindo crescer mantendo uma boa densidade e qualidade muscular Algo que em off's antigos ele não conseguia O Brandão já relatou que antigamente ele comia muitos alimentos sujos E acumulava mais gordura e retenção E depois o peso despencava muito rápido Agora este off season está muito mais consistente E levando em conta que este off deve ir até o mês de novembro Este peso pode subir ainda mais Mas e aí rapaziada, quais são suas expectativas para o Brandão na temporada de 2024? Estão ansiosos para ver ele no palco novamente? Comentem aí! Ainda falando sobre atletas da categoria Open O Marcelo Horst apareceu ontem em um vídeo novo lá no canal da Max Titânio E teve seu braço medido antes do pump de um treino de braço E também foi medido depois do treino já com pump Antes do treino o Horst estava com 52cm de braço E após um treinão de bíceps e tríceps O cavalo estava com 53cm O Balestrin diz que isso é um sinal que o Horst está cheio de glicogênio No vídeo, o Horst também revela que o seu coach Milo Sarcev mexeu em sua dieta Dando uma apertada e que ele já está sentindo secar ainda mais rápido Lembrando a vocês que o Horst sobe no Romênia Pro para fazer a sua estreia na Liga Profissional Uma semana depois do Míster Olímpia Tá aí, um cara que a gente está muito ansioso para ver competindo novamente Bora ficar de ouro nas suas próximas atualizações Amigos, e antes de ir para o próximo tema do vídeo de hoje Nós temos um recado da Max Titânio para vocês Está rolando no site da Max uma nova promoção neste mês de outubro Em compras acima de R$289, você concorre a uma visita no CT da Max Titânio Então, se vocês estiverem precisando de suplementação Dá uma passada no site da Max e confiram os preços E comprem por lá, para ter a chance de treinar no CT da Suplay Alguns preços atuais do site são O pré-treino Horus de 300g por R$127, com o nosso cupom Creatina Max Titânio 300g por apenas R$105 100% Way Max Titânio por apenas R$117, com o nosso cupom de desconto Antes de finalizar a compra, ative o cupom de desconto BBN Para pagar os produtos com desconto E lembrando, compras acima de R$289, vão concorrer a uma visita no CT da Max Mais detalhes sobre essa promoção vai estar lá no site da Max Titânio O link vai estar aqui na descrição Voltando para os assuntos do vídeo de hoje E agora falando sobre atletas da classe physique Rapaziada, ontem o nosso colega do canal RJB Bodybuild Soltou um vídeo muito legal, legendando o lag day completo do Sebum O que chama bastante atenção em um trecho do vídeo É o Sebum falando que vai, entre aspas, morar na sua academia nessas semanas finais Além disso, ele mostra muita confiança em uma fala do vídeo Dizendo que está indo para buscar seu quinto título consecutivo Dêem só uma olhada no trecho E assistam esse vídeo completo lá no canal do RJB Bodybuild Porque está muito legal E aí Alright, so it's going to be a wrap on the official first workout, first leg day of our genuine prep series, YouTube, blog series, whatever the hell you want to call them. But it was a good workout. It was a great start to this series. I'm feeling pretty good. Leg day, feeling strong. The gym's coming together. We've got a fridge, a couch, a microwave. I'm just going to move in here and start napping here all day because it's very peaceful and it's the only place I can be alone right now because everything else is falling apart. Just kidding. I just have people everywhere, everywhere I go. So I like having some solitude sometimes. But yeah, so this is the start of the next seven weeks, which is going to be a whole lot of this, a whole lot of this gym, a whole lot of workouts, a bunch of eating, and some good old bullshit. So thank you guys for watching. Please stay tuned. We're going to fuck this shit up. Going for five time, Mr. Olympia, chasing that shit. So thank you guys for the support. See you soon. So we're going to talk about the class physique, let's talk about Brown Unsley, who showed his shape actual for four weeks of Olympia. He was already champion of the Classic Olympia in 2018, but he came to the Sebum and took account of the category. Brown is already a veteran athlete and he's got difficulty holding muscles, like for example, his legs, which in the last few years is diminuindo. Remember to all that Brown had been retired from the class physique and announced he wanted to compete for the 212 this year. But with the news on the changes in the changes in relation to the weight of the Classic Classic, Brown has encouraged him to return to the class physique, because with the new rules, he can win even 5kg a more. And then, you think that Brown can win in the top 5 of the class physique this year? I believe that to beat the top 3 of the top 3 is very difficult, but with these 5kg a more, he can beat the people of the top 5. Now, talking about a Classic BR that is already in finalization to compete, we are talking about Junior Zaworski. He's going to be on Saturday at the Muscle Contest Recife and he's going to be with the status of great favorite for him to win this title. He showed his current condition on his Instagram, he has as coach Fabrício Pacholok, which has the characteristics of leaving his athletes super-conditioned on top of the table. Além deste vídeo mostrando o shape completo, Jaworski também deixou um vídeozão aí, fazendo um treino de costas. E meus amigos, olhem a condição que o homem já se encontra. Vai ser difícil tirar esse título do atleta, hein? E aí rapaziada, o que estão achando do shape do Jaworski? Alguém pode surpreender ele no sábado? E rapaziada, bora finalizar o vídeo de hoje com um corte informativo pra vocês, onde Renato Cariani fala sobre o peso ideal pra utilizar esteróis de forma correta. Se liguem só no trecho. O Renato Cariani mandou aqui assim, Com quantos quilos a mais do ideal não devo usar testosterona? Tenho receio de virar hormônio feminino. Tenho 1,89m. Qual o peso ideal? Abraço de Atlanta. Na verdade não é peso, é percentual de gordura. Percentual de gordura acima do 20% é muito arriscado você usar o hormônio. Porque se você utilizar o hormônio com índice de gordura corporal de 25%, 30%, 35%, tende a aromatizar e esse hormônio masculino vira hormônio feminino no seu corpo. E aí você só vai ter colaterais. Então, eu acho que você precisa performar no treino, performar na dieta, ter força, ter resistência. O hormônio não é bem-vindo no teu caso, porque você não tem performance. Primeiro você treina e se torna um indivíduo treinado. Depois você faz dieta e aprende a comer da forma correta, pelo menos em 80% da sua semana. E aí se você realmente deseja utilizar o hormônio para aumentar a tua capacidade de ganho de massa muscular ou para fins de performance se tornar um atleta, você vai ter uma maturidade tão grande que você não vai ter mais nem essa dúvida de quanto é o seu percentual de gordura para usar isso. Essa sua dúvida já demonstra que você ainda não está no momento para isso. Acredite, você não está no momento para isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri